Humanidades 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 Forçaram o mapa. Nossa, pera... Nossa... Forçaram o Larys! Forçaram o Larys, e... E eu acho que é Yamaoka. Nossa, se cair Larris vai ser muito bom. Bom, eu não sei. Depois dessa coisa aqui, eu não sei se é SWF não, viu? Tipo, pode ser que sejam, tipo, duas pessoas. É porque não faz sentido um SWF forçar, tipo, dois mapas diferentes, entendeu? Eu espero que caia Larris, porque vai ser muito bom pra mim. Larris pro Ghostface é, assim, excelente. É, gata Larris, é isso mesmo que eu pedi. Olha o meu totemzinho, tá aqui. Deixa eu ver se ele tá no lugar. Ah, ok, ok. Não acho que ele vai sobreviver tanto, mas... Beleza. Deixa eu ver se tem alguma pessoa aqui. Ó, os perks que eu tô usando... Assim, eu não tô com o meu... Eu ia falar Leatherface. Eu não tô com o meu Ghostface upado, hein. Nossa, ela tava off. Ah, voltou. Ó, vocês tão vendo que a Palette trancou? Então, eu não tô com uma build específica, tá bom? Agora. Agora. Aquela perk ali, de tranca a Palette, eu tô usando muito, porque isso me ajuda bastante. Opa. Ah, ele não espreitou, cara. Não, ela... Eu acho que ela me... Ela me viu. Ó, tô com um Lightborn também. A pessoa que tentar me cegar, eu consigo ver a Aro por seis segundos. E ela não consegue me cegar. Nossa. Gente. Vai lá, lá. Dava. Nossa, ele passou por mim, mano. Que cagaço. Ele não me viu. Quê? Gente, cadê essa Nia? Eu vou chutar isso aqui pra... Regredir, eu tô com o chamado do mar. Não, a esposa de Dania passou e eu não achei ela. Eu vou... Eu fiquei confuso em quem ir. Vamos na... Na Jill mesmo. Nossa, o Lightborn é muito bom. Tá, eu acho que ela não consegue tacar porque a palete tá trancada, é, gata. Nossa, eu... Gente, esse perk é muito bom. O problema é que ele é um totem. Aí totem vai assim, rapidinho. Taca aquela build de bloquear a palete com isso. Vai rapidinho embora. Só que isso ajuda muito na Chase. Porque a pessoa não tem o que fazer. Ou é um dead hard e... Só isso mesmo pra salvar. Porque tacar a palete a pessoa não consegue. Vamos ver se a gente consegue... Se eu, no caso, consigo revelar uma pessoa agora. É, no caso... Quase a Nia me revelou. No caso eu quero expor alguém, né? Deixa eu ver se... Acho que vai ter alguém salvando. Tem. Eu vou ficar só aqui olhando. Tá, era a Nia que tava vindo pro meu lado. Eu vou deixar ela um pouquinho carregada. Depois que ela tiver curada, eu... Aproveito e... Deixo ela exposta. Eles ficaram aqui. A Nia tá... Bem, bem stalkeada. Essa deal aqui campa bastante palete. Eu não vou atrás da Nia, porque... Se eu der hit nela... A minha barrinha... Vai resetar. E ela tá machucada, né? Então... Olha lá, não... Não taca. Ah, não foi. O poder do Ghostface eu uso bastante... Pra deixar a pessoa confusa mesmo. Às vezes eu nem uso pra expor, mas... Mas pra pessoa não ter noção de onde eu tô, entendeu? Naquela hora ali foi... Ajudou bastante. Ela não sabia... De onde eu ia vir. Ok, a deal já foi de basement. Deixa eu ficar... Stealth agora. Ok, terminaram mais um gem. A Nia... A Nia tá aqui. Será que eu consigo? Eu revelei ele. Mas eu paguei o preço também. Ela vai escapar. Nossa, ela vai escapar muito. Não vai dar tempo. Ah, que merda. Não tinha gancho. Que merda. Isso, tenta me cegar. Tô vendo a hora dela. Eu vou ter que dar o hit. Porra, mano. Deixa eu passar, velho. Cuide mula. Esse lado aqui tá complicado de gancho, viu? Pelo amor de Deus. Não, viu? Eu dei hit nele mesmo, porque... Ele tava vindo pra mim aí. É mais difícil de... De expor ele. Se eu tentasse expor ele, não ia dar. De qualquer jeito, ele ia me revelar e... É, não tem mais Palette aqui. Ele deve estar esperando. Ele deve imaginar que eu tendo esse. Eu não vou matar a Nia agora, não. Tá, levantar a Nia. Nossa, essa Kate tá lagada. Hum, achei que ela ia pular. Dead Hard. Tá, eu acho que dá pra colocar ela no Basement também. Best Help de novo. Tá bom fazer nesse gin aqui, né? Eu acho. A Nia. Não vou nela. Olha, o meu Totem tá vivo até agora. Quem tirou o meu Totem? Quem tirou o meu Totem? Foi você, Bill? Nossa, que merda! Puta merda. Cadê o Benji, mano? Meu Deus, mano. Não vai dar tempo. É, não deu tempo de salvar a Kate. Isso é bom. Hum, aqui é difícil. Vou sair. Vou chutar esse gin aqui pra regredir. Chamada do Mar. Não vai dar tempo. Tá, o Bill se curou. Chamada do Maripop, oi, tudo bom Nia? Se der certo eu acho que vou dar a hatch pra Nia. O mocinho da... Roxinha. Opa, roxinha. Nossa, travou. Tô no ar e não? Tô no ar e não. Concierta o gerador pra parar de estragar rapidinho. Ai. Tá, eu acho que eu tô seguindo o rastro da Jill, né? O Bill tá... Ah não, é o Bill. Pô, ele te marcou, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa. Eu acho que é o segundo Bill, né? É o segundo. Tá, agora eu vou atrás da Jill. Dar mais um pop aqui. Pronto. Nossa, zerou tudo. Vou atrás da Jill agora. Eu escutei alguém aqui, mas acho que é a Nia. É a Nia. Hello, Nia. Eu quero a Jill, eu quero a Jill. Ok, provavelmente a Nia salvou o Bill. Ok, provavelmente a Nia salvou o Bill. O Bill, se eu conseguir eu vou... Achei a Nia. O Bill, se eu conseguir eu vou... Tá difícil, né, velho? Ah, tu consegui ganhar, ou fazer tua missão. Achei a Nia. Caramba. Não sei se o Bill se levantou sozinho, eu acho que a Nia ajudou ele, né? Ok, agora eu vou atrás do Bill. O que foi, Nia, pelo amor de Deus, o que é isso? O que tá rolando? O que tá rolando? Eu quero o Bill, eu quero o Bill. Cadê o Bill? Cadê ele? O Bill morre. O Bill morre. Eu vou caçar o Bill. O Bill morre. Quase, hein? Tem alguém no base, Mitch. O Bill tá sendo bem ratinho. O Bill tá sendo bem ratinho. Ele tá sendo bem ratinho. Eu não sei que... Eu vou matar, vai. Ai! E aí Tomara que tu consiga Nossa Quando Quando eu acho a Nia Quer dizer, quando eu acho o Bill A Nia tá morta Porra, já te achou, mano A Nia achou Quem vai colocar a Nia Eu vou dar ret pro Bill Vai Eu vou dar ret pro Bill Vai, Bill Se solte A Hatch Conseguiu Parabéns É Ah, o Bill tava de adept Tá seguindo Valeu pro seguimento Bielzito TV Como é que tu tá, mano? Tá bem, velho? E aí, meu rei? Oi, oi Manda boa, mano Manda boa Tu tá bem, mano Era tu que era o Ghostface, mano? Era o Ghostface, né, mano? Valeu aí, mano Por seguir, né? Por colar aí na live, mano Tamo junto Ah, a manzinha, mano A manzinha tava fazendo a missão Tá ligado? Ainda bem que ficou pra ela, escotilha Ela tava fazendo a missão Dos três adeptos, mano Do adepto, né? Ela tava só com as três perks do Bill Ela tava fazendo a missão, mano Ainda bem que ficou pra ela Você tava torcendo pra ela conseguir E deu boa, mano Tamo junto, mano O manão também te seguiu Pra te fortalecer Tá ligado, mano? O manão acabou de ver Que que tu faz live, mano O manão te seguiu Pra te fortalecer Tá ligado, meu guerreiro? É nóis, mano Valeu por tirar um tempinho da tua vida E dar uma passadinha, hein, mano É nóis Tchau, tchau